Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Feliz que nos encontramos. Hoje é dia 31 de outubro. Estou começando a preparar o meu altar para fazer o meu ritual. Na verdade, dentro da tradição de magia que eu sigo, hoje seria o ritual de Beltane, que eu já vou explicar para vocês o que é. Mas eu quero falar hoje sobre o Halloween. Bacana. Aqui no Brasil, o Halloween está se popularizando principalmente com o adendo dos cursos de inglês e com algumas pessoas, e também pelo cinema. Mas também lembramos que é o dia do sacino, é isso? Sim. O Halloween vem de All Hallows Eve, a véspera de todos os mortes, de todas as almas. É uma tradição irlandesa que foi levada para os Estados Unidos. Ela é comemorada muito na Inglaterra, bastante na Europa, principalmente na região norte, os países do norte e nos Estados Unidos inteiros. Então, por consequência, no Brasil, as pessoas que estudam inglês, os cursos de inglês, o comércio em si, passou a comemorar o Halloween. Mas muitas pessoas não sabem o que é o Halloween, o que é essa véspera de todos os mortes. Então, isso está no nosso curso de magia. Eu estou falando muito sobre isso no nosso curso de magia, que depois você coloca o link, por favor. Deixa. Mas vamos falar o que é o Halloween. No dia 31 de outubro, no hemisfério norte, isso é o pico do outono, nessa data, por tradição, na tradição celta irlandesa, não somente irlandesa, mas também celta de outros países, porque o povo celta era nômade, eles estiveram até em Portugal. Nessa data, o véu entre os dois mundos se torna mais tênue. Ou seja, todos os seus mortos, principalmente guerreiros, que morreram naquele ano, que caíram em batalha, eles vêm procurar suas casas novamente. Nessa época, é uma época do harvest, que é a colheita, e é muito comum a abóbora no hemisfério norte. Acabei de ver de Portugal, as pessoas são abóboras enormes, mas eles não usam para esse fim. Esses mortos procuram as suas casas para rever seus clientes queridos. É tradição, dentro da bruxaria, dentro da magia natural, colocar uma vela na janela para que os seus mortos, os seus inscritos, encontrem a casa. É comum também colocar um prato da comida que a pessoa mais gostava em cima da mesa, fazer uma refeição, eu ia fazer uma feijoada. Enfim, você fazer uma refeição, não é um dia triste, é o ano novo, na verdade. É o ano novo dos bruxos. Então, essa tradição de que os mortos saem do caixão, saem caminhando por aí, isso foi se popularizando, virou essa coisa de múmia, vampiro, lobisomem, etc. Mas, na verdade, originalmente, são os espíritos que vêm procurar os seus entes queridos. É uma data específica para ser feita a leitura de sorte, através do cristal, das cartas, das runas. É um dia forte para a leitura. É um dia muito auspício também. É um dia de lembrar-se dos seus entes. Eu costumo colocar sempre nessa data uma árvore, uns galhos de árvore branco, e coloco as fotos das pessoas que partiram da minha família, dos meus amigos, que também vêm participar comigo. E a gente faz um ritual de celebração a essas pessoas. Mas, como eu disse, a magia é algo muito livre, então, cada um comemora da melhor forma. Por que o da abóbora nos Estados Unidos? Porque é a época da colheita, é a época em que você encontra abóboras enormes. Então, assim como a nossa carranca, que afasta maus espíritos, eles usam o jack-on-lantern como uma luz dentro, a própria luz que iria na janela é a própria luz que vai dentro da abóbora para afastar os maus espíritos. É o espantedum. O espantedum americano. Para isso que serve é a abóbora. Oficialmente é para isso que serve a abóbora. Então, muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, eu percebi quando eu estivei de férias lá, evangélicos, eles acham que isso é coisa do demônio, fazendo contato com os mortos, essas coisas. Mas veja bem, a colheita é de Deus. Então, não há porquê as pessoas que moram, colocam abóboras, é a decoração que fazem nos Estados Unidos. Então, não há porquê maldizer, demonizar um costume de um povo que recebeu uma influência direta, do povo irlandês que tem uma mitologia tão presente, eles acreditam em duendes até hoje. E nós também acreditamos em duendes, em fadas, em gnomos, e nosso grande representante é o Saci Pereire. Aliás, não só o Saci Pereire, mas o Saci Sassurá, o Saci Trique, mas isso é conversa por outra hora. Nós acreditamos em duendes, mas o Brasil sempre está protestando, nós temos o costume de não aceitar a cultura do outro para impor a nossa. O dia do folclore não é agora em outubro no Brasil, o dia do folclore é em agosto, mas colocou-se o dia do Saci para bater o pé contra o costume dos outros. Essa não aceitação, não assimilação de outras culturas é o que nos trava. É um nacionalismo que, ao invés de melhorar, não deixa as pessoas irem para frente. É, bate o pé, é desnecessário. Que legal, seria se as pessoas assim, se o Brasil se expandisse culturalmente ao ponto das pessoas saberem lá o que é o Saci, porque a nossa cultura indígena, a nossa cultura afro é muito forte. Então, eu não vejo por que não assimilar o nome Halloween, enfim, não estou aqui para discutir política, mas estou aqui para dizer o que é Halloween. Tradicionalmente, isso acontece no pico do outono. Nós não estamos agora no pico do outono, em Sérgio Sul. Então, a magia natural que eu pratico, ela é sazonal. Então, eu vou comemorar o Natal no inverno, eu vou comemorar o Halloween no pico do outono, juntamente com a colheita, e vou comemorar a Páscoa no mês de setembro. Então, consequentemente, na minha cabeça, eu tenho três festas legais na minha cabeça, porque aqui na minha casa, eu comemoro dois Natais, duas Páscoas e dois dias de Halloween. É verdade. Mas, para explicar um pouco dessa questão sazonal, você segue uma roda do ano do Hemisfério Sul, então? Eu sigo o Hemisfério Sul. Que tem muitos bruxos brasileiros, tem muitos bruxos brasileiros que eles não seguem. Eles seguem a roda do ano do Hemisfério Norte, mas a liberdade de cada um é só para explicar o porquê dessa sazonalidade que algumas pessoas podem não vir a entender. É, quem segue pelo Hemisfério Norte é porque assumiu as datas, porque dizem que no dia 31 de outubro o Espírito da Terra se envolve com essa energia de certo luto, até da magia, então eles comemoram essa data. A mesma coisa, eu acho que o nosso Natal tinha que ser recomemorado em mim. Já que o dia do nascimento de Deus é no solstício de inverno, tinha que ser comemorado na Miju, e não confiar o Morte, né? Mas enfim, liberdade para todos os bruxos, liberdade para todos os pagãos, para todos os cristãos, comemorem o que quiserem. A minha comemoração específica hoje não é o Halloween. Na verdade, sim e não. Por quê? Porque eu gosto da festa de Halloween, eu gosto dessa tradição da festa. Sim. Eu acho um ponto marcante. Eu faço festa, eu faço comemoração, eu me visto, tem fantasia, tem tudo, mas dentro de mim, eu levantei cedo, já estou preparando o meu altar para o ritual de Beltenho. O que é Beltenho? Bel é um deus de luz, é um deus celta, são os druidos, principalmente, cultuavam muito. Tênis significa fogo, então, fogo de Bel. É uma data, no pico da primavera, em que se faz uma fogueira do lado de fora de casa. Acende-se as nove madeiras sagradas, se faz um fardinho, de nove madeiras sagradas. Bétula, sorveira, aveleira, carvalho, ou seja, quatro que a gente não tem no Brasil. Então, tudo é adaptável. A data, eu pego nove madeiras sagradas para mim. Eu pego Guiné, eu pego Tucunacá, eu pego Madre Silva, que eu tenho aqui na porta de casa, eu pego Mamona, eu pego Arruda, eu pego nove madeiras sagradas para mim, na minha cultura, até bagaço de cana. O que você considerar sagrado, você faz o nove, o número sagrado da deusa, enfim. Você vai fazer esse, um pequeno, um feixe com essas nove madeiras que você pode considerar sagradas. É costume acender a fogueira sem uso de pederneira, ou seja, nem fósforo, nem esquema, e sim através da tradição de fazer o fogo nascer. Essa é a tradição druídica. Eu sei fazer isso? Sei porque eu tenho curso de sobrevivência na selva, mas eu não vou fazer não, eu não vou usar a pederneira. Nós estamos vivendo dias de hoje. Então, você acende a sua fogueira com esses nove galhos, ou seja, é uma fogueira sagrada. Quando o fogo baixa, é costume, entre os casais, buscarem fertilidade. Então, o casal pula a fogueira juntos. Olha a semelhança de pular a fogueira com as nossas fogueiras de São João. Você pode utilizar as cinzas da fogueira para poder abençoar, para poder... para tudo. Eu já usei cinza para passar em cima dos meus rins quando eu tinha crise e nunca mais tive problema. Então, é um dia, é uma festa sagrada, é uma festa do fogo lá fora. Eu, particularmente, me lembro muito da minha avó, também falecida, a madeira de lá de fora, eu trago para queimar depois o cheiro da madeira pegando fogo dentro de casa e me lembro o fogão de lenha da minha avó. Então, eu passo isso pelas dispensas, eu passo pela cozinha, eu passo pela casa. Isso é magia natural. É trabalhar a sua ancestralidade. Você passa esses cheiros, esses aromas, essa... Porque casa de vó, para mim, significa alegria, felicidade, boas lembranças. Então, é isso que eu me lembro do Halloween e é isso que o ritual de Beltane me traz. Mas é uma festa de fertilidade. Nessa data de hoje, dia 31, eu vou comemorar a fertilidade do Deus e da Deusa. Estou no meio da primavera. Eu não estou no frio para fazer o Halloween. Eu faço até a festa de Halloween, que é uma coisa à parte, uma coisa pessoal minha, mas ritualisticamente eu estou comemorando o Beltane. Queima-se... primeiro você pega um tronco grande de pelo menos dois ou três metros. As mulheres enterram esse tronco e trançam-se várias fitas e cada pessoa... Depois você vai colocar a imagem, as pessoas vão saber o que é. As pessoas vão trançando essas fitas. Cada fita tem um significado, amor, dinheiro, prosperidade, saúde, cada cor tem o seu sentido. nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de influência saxônica, eles dançam, existe uma quadrilha de fitas. Quando você termina de enlaçar esse tronco, o tronco fica em todo o sabendo. Representa o mastro, que é o palo do Deus, e as fitas representam a vulva da Deusa. Então, quando está completamente envolvido, aí você coloca, as mulheres terminam de... colocam flores em cima do mastro, muito parecido com o nosso pau de sebo, e termina-se esse mastro e tocam, e acende-se essa fogueira sagrada. Este é o início do ritual do meu tempo. Quem faz dentro de casa? Eu vou colocar em cima do meu altarzinho uma madeira mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor, porque essa aqui é a minha vara de poder, e aqui algumas fitas, e essas fitas eu vou deixar abertas e vou enlaçar representando essa sacralidade do Deus e a Deusa. Na data de hoje, na primavera, todos os animais já saem para popular no Hemisfério Norte. Essa é a época em que você solta os animais que estão presos, para poder procriar. Tradicionalmente, os jovens, não é para sair fazendo isso aí, viu gente, mas antigamente os jovens que faziam amor, os amantes, a noite dos amantes que faziam amor entre as árvores, isso era considerado sagrado, porque você está entre seres sagrados. Então, isso hoje se banalizaria, mas assim, antigamente você fazia amor entre as plantas sagradas e você estar em conexão muito maior com a natureza. Então, hoje o que eu vou fazer é um ritual de Beltane, onde eu vou trazer o fogo para mim. Esse fogo pode ter muitos sentidos, pode ser o fogo da fertilidade, porque às vezes dentro da casa da gente mesmo, nosso casamento, está meio parado. Você pode acender o fogo novamente para pedir a energia da fertilidade, da união, da sexualidade para dentro da sua casa, independente do tipo de relação que você tem. Você pode acender o fogo da consciência, da cultura, do conhecer, do saber, da energia, da saúde, tudo isso você pode queimar nesse fogo e trazer para dentro da sua casa. Então, é isso que eu faço. A madeira sagrada da fogueira da noite, eu vou e passo pela minha casa como se fosse uma defumação no sentido de abençoar a minha casa, tirar a fada do apodrecimento, das dispensas e trazer os deuses lares para dentro de casa. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Uma coisa é o Halloween, que seria o ritual de Salva, que a gente comemora dia 1º de maio dentro da marcharia, onde nós vamos comemorar os nossos entes queridos, nossa conexão com os mortos, até, de uma forma até é um luto, mas um luto feliz, porque um dia nós vamos nos encontrar novamente. E foi isso que gerou o dia de finados, na verdade. Aqui a gente imita tudo no hemisfério norte, né? Então, assim, tem essa tradição irlandesa, logo depois, nos países católicos, teve o dia de todos os santos, né? Que até hoje, por que inventaram o dia de todos os santos? Porque a tradução irlandesa era muito forte. E no dia 2, o dia de finados. Então, toda essa ritualização, 31 de outubro, que é o Halloween, dia de los muertos no México, dia de finados, aí veio para o Brasil, a gente nem sabe por que a gente comemora o dia de finados. Agora eu digo, a gente comemora o dia de finados, cristão, para encobrir os festejos do Halloween. que tem outros nomes. Ah, mas eu não tenho, por que eu tenho que imitar os Estados Unidos? Você não está imitando os Estados Unidos. É uma tradição muito mais milenar do que você imagina. Se você tem sangue português nas suas reias, você pode ser descendente de Celta. Eu acabei de chegar da Galícia, em Santiago de Compostela, tanto português quanto os espanhóis, franceses, irlandeses, ingleses, todos os exes ali, eles têm essa influência celta era um povo nômade. Até na Áustria eles não estiveram. Então você consegue assimilar essa cultura. Nós temos a cultura deles presente conosco, mas não temos por que dizer não só porque hoje o representante do Halloween é comercialmente os Estados Unidos. Esse negócio de pedir as coisas nas casas para poder fazer algo, a gente faz também no mês de junho as crianças vão nas portas pedir as prendas para fazer as festas de São João. Olha a ligação. E a mesma coisa, quero contar uma história engraçada agora, pessoal, que aconteceu com a minha cunhada que mora em Portugal. Logo que ela se mudou para lá, ela não sabia dessas tradições. Então as crianças, os putos, foram bater na porta no dia primeiro e pedir pão por Deus, pão por Deus, pão por Deus. E ela falou, nossa, eu pensei que tivesse miséria só no Brasil, aqui em Portugal também. ela colocou feijão em lata, pão, colocou umas coisas e deu para as crianças. Depois ela contou o serviço dela, falou, não, o dia de pão por Deus é o dia de dar doces. E existe um costume de fazer um pãozinho doce, é um pão pequenininho com passas, enfim, são coisas da época. Nessa época que eles estão colhendo uvas lá também, já tem uvas passas que eu comi no pé e com nozes, enfim, um pãozinho doce, é um pré-panetone, digamos assim, e que você dá para as crianças. Então, esse pão por Deus é uma tradição portuguesa que nada mais é do ticker treat, você dá para as crianças é um presente, hoje se dá doce. Mas o pão por Deus é costume de você entregar de uma família para outra nessa data. Então, assim, é um dia feliz, um dia feliz no hemisfério norte, aqui vai ser um dia feliz porque eu vou comemorar o Beltane e é um dia feliz também porque eu comemoro a festinha de Halloween onde eu me contagio, faço tudo porque eu marco muito bem essas coisas. Eu comemoro o Natal dos bruxos em junho, comemoro o Natal do Papai Noel em dezembro, eu comemoro a Páscoa nossa no mês de março, que não vai ser março, mas enfim, e comemoro também o Coelhinho da Páscoa no mês de setembro, que é na primavera. Então, a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, estou comemorando o ritual de Beltane, onde você pode pedir, várias coisas, entre elas, muitas pessoas estão com depressão, com tristeza porque seu namorado largou, porque sua esposa largou, porque sua vida sexual não está boa. Peça vida acima de tudo. E vamos deixar para comemorar a morte no dia dos mortes, lembrar dos nossos mortes quando começa o nosso ano novo dentro da magia. Mas hoje é um dia de vida acima de tudo. Tá certo. Obrigado por essa explicação, porque essa explicação auxilia muito a quem quer praticar, quem quer começar, a não seguir uma ritualística sem entender os motivos dela, sem entender o porquê dela, porque o princípio mágico de tudo aquilo que você vai fazer, primeiro se desenvolve dentro da tua cabeça e depois parte para a ação. Então, você fazer coisas que você não entende não vai ter a mesma função, magisticamente falando, de qualquer coisa que você venha a fazer entendendo, fazendo aquilo com esse gosto, essa gana de, essa satisfação, porque as pessoas às vezes não entendem, Fernando, que esses processos de magia que nós fazemos, que nós fazemos isso com alegria. Não é por medo de nada, não é por uma obrigação, uma coisa forçosa, mas é porque gostamos, nos sentimos bem e somos felizes fazendo dessa forma. Para a gente terminar a conversa, Fernando, fala para a gente um pouquinho desse retiro espiritual que vai acontecer no Rio de Janeiro. Nós vamos ter um retiro agora dia 27 de janeiro, isso, vai ser, na verdade não é um retiro, é uma vivência de uma noite, nós vamos fazer um ritual com jurema sagrada, uma planta sagrada, muito parecida com a ayahuasca, que é o satudaime, mas é um ritual dentro dos ritos ligados ao Katimbó, a Umbanda, a Jurema. Nesse dia não é o Fernando sacerdote de Uica, nem o Fernando uguista, nem o Fernando budista, é o Fernando Katimbó, o Fernando Umbanda, o Fernando mais raiz, em que nós vamos fazer uma roda, nós fizemos ano passado, nós trabalhamos com o cachimbo de Jurema, nós trabalhamos com a bebida sagrada, ela é inebriante, você entra em conexão com a divindade, você tem visões, e isso faz bem. É uma forma de se curar e se conectar com os seus mentores, especialmente, mas é um ritual ligado mais à raiz da Umbanda, que é o Katimbó. o Katimboseiro que vai trabalhar na Ucrânia. Seu Zé. Artista. Um dos meus braços é esse. Mas eu faço com muito amor, com muito carinho, e estamos no Rio de Janeiro nessa tarde. Meus irmãos, na descrição do vídeo vai estar as informações completas para como vocês podem estar vindo a participar dessa vivência. E vamos trabalhar, vamos ter uma boa aceitação quanto a isso, porque eu quero trazer o Fernando aqui para o Rio mais vezes, para poder fazer esse tipo de trabalho. Fernando, muito obrigado pela conversa de hoje. Muita paz e muito axé para vocês todos, meus irmãos. Até o nosso próximo programa. Boas festas para todos hoje. Feliz Halloween e Feliz Beltém. Axé. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.